oi 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 deixa eu matar cara Eu comprei, eu montaria um kitzinho, filho, com esse dinheiro É mais fácil Pensando em montar um PC Intelzinho, um também é Intel, pô É processador da Intel Parece que eu maçava um PC aí, faz a cópia da configuração do meu PC E olha o preço 9,90 Mais um, Leôncio Vai de pistola, velho Vai de pistola com o manto Caralho Caralho Valeu, Leandro, pelo sub Que isso, cara Tem um barulhão Mais um agora Mais um, mais um, mais um Já foi uma acelerada Alô, voltei Sobe, maninho Ai, Leôn Sobe, mano Ai, eu estou no chão Ai, eu estou no chão Ai, eu estou no chão Sem senso, viado Tá na minha filhada Frente, frente, frente Não Vai rushar meio, velho Vou meio Esses idiotas já dropou essa merda, velho Esses idiotas já dropou essa merda, velho Nossa, tem a minha HE no pé Não tem uma amarrada, não? Não tem uma amarrada Não tem uma amarrada Não tem uma amarrada A-Sight A-Sight Boa, velho Onde que ele está? Na praça Está sumido, hein, cara Acho que eu não estiveu de focado Tocou umzinho na rede Três, dois Não vi, eu matei a torre Nasceu um, cara Não vai nem cabeça Já tomou uma cheira, já Só precisava que esse cara aí do time jogasse, né, mas... Ah, aí, o B está livre Daí, 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 daí Daí, 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 daí Não, é o manual do cara do time, tá, velho Fala, base de no C Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Acesse a descrição 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 FIER IN THE HOLE! A-SIGHT! Um... FLASH! UGH! FIER IN THE HOLE! EXCELLENT! SIGHT BOUND! BOMB ON SIGHT B! FIER IN THE HOLE! FLASH BOMB! DOLL BOMB! FIER IN THE HOLE! FLASH BOUND! FLASH GRAVADE! MISSION SUCCESS! A-SIGHT! 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 A CIDADE NO BRASIL B SIGHT A CIDADE NO BRASIL B SIGHT MISSION SUCCESS GLOBAL RISK WIND Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. O cara saiu da bunda do Leon. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O território Oficial O Claudio Mais A CIDADE NO BRASIL Oh Fallen, oh Fallen! Fallen! Fallen, venha, oh Fallen mano! Vai Fallen! Oh Fallen, estou blyando minha mente! Oh Fallen! Oh Fallen! Dois a Dois a Dois a Dois a Dois a Dois a Sai! Deixa eu matar, cara! Basi, basi Oh Fallen! No dia que eu peguei a da minha Razer mano Sai o tio todo no vídeo É B É B, é B, é B, é B, é B Todo mundo é B, é todo mundo é B Garagem, garagem viva Acho que o Nolly, cara, nem foi combo Tem que ter um anel mais largo Se o anelzinho fosse largo tamanho do Iron Mané Aí dava bom Tem um bombear aí, mané morreu feliz hoje o WM Razer na mão né mano que não fica na minha cabeça é minha mas não é sei lá tá abandonada filho ele não quer me dar essa conta velha aí nem joga mais é o cara bombe bombe bombea bombea quadrado 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 ué cara anda né do quadrado eu fui escanteio ué maluco ou tu é maluco